Música É isso aí pessoal, vamos para mais um Fala Terráqueos, hoje em novelas antigas. Hoje entramos na década de 60, uma década bem revolucionária, onde muitas coisas aconteceram e muitas modificações também aconteceram, né? Começou ali politicamente, socialmente, economicamente e finalmente na década de 60 entra o advento do videotape, ou seja, a partir daí as emissoras começam a gravar a sua programação e mandar para todo o país e elas começam a se tornar redes de televisão. Bom, a Tupi na década de 50 já tinha algumas concorrentes. Primeiro foi a TV Paulista, inaugurada em 52, ela não fez muito sucesso, trilhou ali pelo campo da telenovela, mas na década de 60 ela vira globo. Teve também ali em 53 a estrela da Record, que também dá os seus primeiros passos nas telenovelas, exatamente. Na década de 60, exatamente em 1960, entrando no ar a TV Cultura, que era do Diários Associados, ou seja, que fazia parte da TV Tupi. A TV Tupi, então, canal 3, passa a ser canal 4, porque a Cultura era canal 2, para não ficar ali uma junta da outra e eles pularam um canal. Bom, e também em 60, entrou no ar a TV Excélsio, e foi que começou a produzir as grandes telenovelas, e aí fez uma grande concorrência com a Tupi. Bom, e ainda teve a entrada da TV Bandeirantes no final da década lá, em 1967, a Bandeirantes entra no ar e também tateia ali os seus primeiros passos dentro do mundo da telenovela. Bom, vamos falar basicamente hoje, tá, da década de 60, a partir de agora, mas vamos começar pelo ano de 1960, na Tupi. Primeira novela que foi ao ar foi Há Sempre, o Amanhã, escrita por Vida Alves e no elenco estavam Laura Cardoso, Brana Menezes, Henrique Martins, Rolando Boldrin e outros. Estreou em 3 de março, sendo exibidas às quartas e sextas, às 21 horas. Lá depois, veio Os Dois Príncipes, escrita e dirigida por Geraldo Vietre. Então ele trouxe de volta lá, né, o mesmo elenco do príncipe, o Brana Menezes, e agora o Luiz Gustavo e o Amanhã do Fernandes. Viviam dois milionários que viajavam pelo mundo e que conquistavam as mulheres. Estreou em 4 de maio, sendo exibidas às quartas e terças-feiras, às 21 horas. Em seguida, veio o Cerelep, original de Rene Koch, com tradução de Margarida Schumann e adaptação de Tatiana Bellic. Era um enredo que falava do último ano do Império e princípios da República Brasileira, com uma grande crise econômica do ensinamento. Bom, Edith Serre era protagonista, fazia uma garota travessa, que ali todo mundo chamava que era um verdadeiro Cerelep. Por causa disso, o nome da novela. E ainda completava um elenco. Luciano Bertini, Beatriz Toledo Segal, Rafael Golombek e outros. A sonoplastia era do Salatiel Coelho, a direção de TV de Humberto Pucca Jr., exibida às terças e quintas-feiras, às 8 da noite, de 7 de junho a 28 de março de 1961. Como eu falei no último vídeo, as novelas começavam a crescer do tamanho, mesmo não sendo exibidas diariamente ainda. Em seguida, veio Nascida para o Mal. Olha o nome, Nascida para o Mal. Original de Ellen Glasgow, com adaptação e direção de Dionísio Azevedo. Famosa história de duas irmãs, cujos destinos se encontram no amor proibido. E no elenco estavam Vida Alves, Laura Menezes, Célia Rodrigues, Jair Marcellos, Henrique Martins e outros. Exibida de 29 de junho a 7 de outubro, às quartas e sextas, às 21 horas. E aí teve uma curiosidade que no meio da novela, o Geraldo Vietre substituiu Dionísio Azevedo na direção. E a última novela de 1960, Natupi, Ana Karenina. Ana Karenina, isso já foi até filme várias vezes. Original de Tolstói, com adaptação e direção de Geraldo Vietre. Romance e retrata a sociedade russa do século XIX. O enfoque no drama de uma mulher adúltera. Márcia Real vivia o papel título. E ao seu lado estava Amir Fernandes, Fernandes Balerone, Marisa Chances, Célia Rodrigues, Luiz Orione e outros. Estreou em 12 de outubro, sendo exibidas às quartas e sextas-feiras, às 21 horas. É isso aí, gente. Novelas de 1960, da TV Tupi. E lógico que basicamente, a partir de agora, nós vamos falar... Não vai ter tantas, porque os horários vão ser meio modificados. Muitas coisas acontecem. A Tupi começa a entrar numa crise financeira. Mas o pessoal, atores, diretores, continuam lutando ali para que a emissora fique no ar. E porque as suas produções ganhem audiência. Então, na década de 60, muitas modificações ocorrem dentro da TV Tupi. E a gente vai falar disso também. É isso aí, gente. Novelas Antigas aqui no Fala Terráqueos, ok? Se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like. E não esqueça os pirandelos às quartas e às sextas. É isso aí. Voltamos a qualquer momento com mais Fala Terráqueos. É isso aí, gente.